No mês laranja, mês de combate à violência e maus tratos aos animais, a gente faz um apelo. Cavalo não é como um acessório que a gente desfila e depois vai lá e guarda no armário, só busca quando precisa usar de novo. Cavalo precisa de cuidado diário. Eles não vivem o drama do coronavírus, mesmo assim sofrem com isolamento. Então a gente tem que tentar prover cocheiras que permitam a comunicação e a interação social. Vamos ajudar o Clóvis, que não sabe o que fazer com o cavalo e a égua, que não param de bater na porta da cocheira. Também tem reportagem especial com o nosso piloto de Fórmula 1. Não é por nada que ele é chamado de Schumacher, né? Tem que ter um cuidado pra não exigir demais. De quebra tem as fotos e vídeos que você manda pra gente. E o terceiro episódio de Mulheres na Doma.